Olá, eu falo agora sobre os projetos protocolados na última semana aqui na Câmara de São José do Rio Preto. Projeto de lei do Poder Executivo abre no Orçamento Fiscal do Município crédito adicional especial no valor de R$ 46.366,32 conforme convênio firmado com o Governo do Estado de São Paulo para o prêmio Nelson Seixas. A vereadora Jéssica Coletivas apresentou sete propostas. Projeto de lei cria o Programa Municipal de Prevenção ao Suicídio e de Promoção do Direito ao Acesso à Saúde Mental entre jovens e adolescentes do município. Projeto de lei que propõe o pré-natal masculino no município. Projeto de lei que torna obrigatória a inclusão do conteúdo da Lei Maria da Penha na grade curricular da Rede Pública de Ensino em Rio Preto. As vereadoras também sugerem a criação da lista suja do machismo para empresas em Rio Preto. Proposta do coletivo sugere a gratuidade da tarifa nas linhas urbanas de ônibus para mulheres vítimas de violência em Rio Preto. As vereadoras propõem que as pessoas que mantêm união estável homoafetiva tenham direito à inscrição como entidade familiar nos programas de habitação popular municipal com ordem de prioridade. E a última proposta aumenta para 20 dias o prazo de licença paternidade garantido no Estatuto dos Servidores do Município. O vereador Júlio Donizete apresentou o projeto de lei para vetar a nomeação para cargos de comissão de agressores de idosos, crianças e adolescentes. E projeto de lei do Poder Executivo fixa o valor do bônus educador presente. O benefício é pago a todos os professores efetivos da rede que não apresentem faltas injustificadas durante o ano letivo. Lembrando que todos os projetos em tramitação no Poder Legislativo podem ser consultados no site da Câmara, que é o www.riopreto.sp.leg.br. Mariana Dair para a TV Câmara. Mariana Dair para a TV Câmara.